O que o ator Ramon Valdez, que interpreta o Seu Madruga no seriado Chaves, fazia antes de ser famoso. Respondeu certo quem escolheu a opção D, nenhuma das anteriores. O ator Ramon Valdez, o famoso Seu Madruga, era dono de uma lanchonete na cidade do México, que acabou falindo. O trolley! Vocês viram o nosso quiz, cara? Falando do Chaves? Palmas pro Seu Madruga! O Seu Madruga tem até fã-clube na internet, ele é bem louco, cara. E sabe o que mais? Palmas também pro Chaves, que fez 73 anos outro dia. O ator que faz o Chaves. Ó, o desconto.